Você tem nódulo na tireoide? Você sabe quais os sinais de alerta, os sinais de gravidade? Os sinais e sintomas que indicam que o nódulo na tireoide deve ser melhor investigado? Deve ser feito uma punção? Ou então deve ser acompanhado com uma maior frequência? Então preste atenção nesse vídeo, que eu sou endocrinologista especialista na tireoide e vou compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. O nódulo na tireoide é uma condição extremamente frequente. Cerca de metade das pessoas vão desenvolver, vão ter um nódulo na tireoide durante a vida. Em alguns grupos, como mulheres em idade fértil, esse número pode chegar a 40%. Então é realmente muito frequente. Isso as pessoas que sabem, elas que já fizeram algum exame. Porque muitas vezes a pessoa até tem um nódulo, acaba não descobrindo e não tem nenhum problema ao longo da vida. Então vocês já viram que é extremamente frequente. Só por causa disso, a nossa meta de likes vai ser muito alta. 20 mil likes. Então me ajuda e curta esse vídeo. Dessa maneira o sistema entende que o conteúdo é relevante e acaba espalhando para mais pessoas. E eu consigo também dedicar meu tempo a produzir conteúdo para vocês. Bom, são sete sinais. Qual é o primeiro sinal? Quando se trata de um nódulo na tireoide, a primeira coisa que nós médicos devemos avaliar é se esse nódulo é produtor de hormônios. No linguajar médico isso tem um nome. Nós chamamos de nódulo quente. Não é que o nódulo é quente em si, mas ele tem a capacidade de produzir hormônios da tireoide. Aquela região do nódulo pode produzir T3 e T4. Logo, o paciente pode ter alguns sintomas. Os sintomas de hipertireoidismo. Quais são esses sintomas? Tremores, suador, emagrecimento. Sim, existe. O hipertireoidismo emagrece. Muitas pessoas acabam perguntando se é verdade que tireoide emagrece. O hipertireoidismo pode se emagrecer. Inclusive, emagrecimento bem pronunciado. 15, 20% do peso. Realmente, é bem marcante. Então, a primeira coisa. O primeiro sinal é avaliar se esse nódulo produz ou não produz algum tipo de hormônio. E aí você está pensando. Ah, se ele produz hormônio, é um sinal de gravidade. É um sinal que esse nódulo pode ser um nódulo maligno. Está errado. Porque se um nódulo é produtor de hormônios, é um sinal de benignidade. Aí o tratamento não é com investigação para câncer, mas sim, primeiramente, com medicamentos. Depois, um outro tratamento definitivo, como a cirurgia, por exemplo. Então, a primeira coisa é fazer uma avaliação hormonal da tireoide. O BC sinal está afetando a produção, a própria produção da tireoide de T3 e de T4. O segundo sinal, e esse sinal também de alerta, tireoide que dói. Você não deve ter dor no nódulo ou em nenhuma parte da tireoide. Bom, dor não é normal. Muitas vezes, as pessoas falam assim, ah, eu estou com dor na região da tireoide. Deve me preocupar? Sim, você tem que se preocupar, porque isso não é normal. Sempre que você tem dor, ou no nódulo ou na tireoide, isso deve ser melhor investigado, porque não é normal. Tá bem? Muitas vezes acontece, na hora da palpação, quando o médico vai examinar a tireoide, alguns pacientes têm uma maior sensibilidade e outros, uma menor sensibilidade. Isso é normal. Mas, se você está aí, o seu dia a dia, por exemplo, está no trabalho, não é normal a região da tireoide ficar doendo. Certo? Número 3. O nódulo que cresce, o nódulo que está aumentando de maneira progressiva. Você fez uma ultrassom, ele estava sempre com 1 centímetro. De um ano para o outro, estava com 2,5 centímetros, mais do que dobrou de tamanho. Então, é assim, o sinal de alerta. Devemos ficar atentos ao tamanho do nódulo, ao crescimento dele. Mais importante até que o tamanho é o crescimento. Como é que esse nódulo está evoluindo? Isso diz muito. E também, se ele está com um crescimento progressivo, principalmente se for mais rápido, demanda uma investigação mais detalhada. Existem outros sinais na ultrassom, daí seria um vídeo mais para médicos. É mais como vocês gostam de saber. Eu vou explicar um pouco aqui dos sinais na ultrassom, mas eu vou considerá-los como os números de gravidade. Certo? Então, na ultrassom, quais são os outros sinais que nos chamam a atenção? Um nodo hipoecogênico. Um nodo que acaba sendo um pouco mais escuro do que o resto do tecido da tireoide, por exemplo. Então, hipoecogênico. Outro sinal, bordas irregulares. Mas, também é um fator que nos chama a atenção. Se esse nodo tem micro calcificações, um tipo de calcificação que também aumenta o risco, também demanda maior atenção. Se esse nodo é vascularizado. Se esse nodo é um nódulo único ou tem vários nódulos. E aí, também é uma pegadinha aqui, porque muitas pessoas acham assim. Ah, se tem vários nódulos, é pior do que ter um. Mas, quando nós estamos falando de sinais de alerta para câncer de tireoide, um nódulo único é um fator de alerta. Tá bom? Então, um nódulo só. São várias coisas que nos chamam a atenção. Vocês gostam de saber, né? Mas, vamos agora, vamos retornar para os sinais. E o número quatro, presença de ínguas, os linfonodos. O que são os linfonodos? Aquelas bolinhas que aumentam quando nós temos algum tipo de infecção. Por exemplo, tem uma amidalite. Você deve ter percebido que essa região do pescoço, muitas vezes, aquelas bolinhas, as ínguas aumentam de tamanho. Quando você tem uma infecção, os linfonodos podem aumentar. Agora, se você não tem nenhum tipo de infecção e está com aumento de algum linfonodo, também tem que investigar a parte da tireoide. Alguns tipos de câncer na tireoide podem aumentar os linfonodos. Então, é sim um sinal de alerta. Número cinco, rouquidão. Porque, dependendo da localização do nódulo na tireoide, ele pode afetar um nervo e você pode ficar rouca ou rouco. Então, preste atenção na sua voz. Obviamente, se você não tiver com nenhuma infecção no momento, uma faringite, alguma coisa que também pode alterar a sua voz. Mas rouquidão. Principalmente aquela rouquidão crônica. Não aquela que você fica de dois, três dias. Mas aquela rouquidão sem motivo. Você não consegue explicar. E tem o nódulo na tireoide. Também tem que ter uma investigação mais detalhada. Número seis. E um sinal bem curioso, que é a diarreia. Mas o que tem a ver diarreia com o nódulo na tireoide? Existe um tipo de câncer na tireoide, chamado de carcinoma medular da tireoide. Que é o terceiro mais frequente. Qual que é o primeiro? Papilífero, folicular. E o terceiro é o medular. Carcinoma medular de tireoide. Esse tipo aqui pode produzir um hormônio chamado de calcitonina. Quando a calcitonina está em excesso, pode dar um sintoma, que é o sintoma de diarreia. Então, nódulo na tireoide, investigação, mas diarreia crônica, sem nenhuma causa específica, tem que ser avaliada essa possibilidade. Já aconteceu que um paciente veio para fazer a investigação e na conversa, na anamnese, esse paciente falou que tinha diarreia crônica. Nós acabamos investigando. E ele tinha um tipo mais raro de câncer na tireoide, que é o carcinoma medular de tireoide. É importante também avaliar se esse paciente tem outras alterações que podem estar associadas com o carcinoma medular de tireoide. Muitas vezes ele faz parte da chamada neoplasia endócrina múltipla. O que é isso? O paciente tem uma alteração, tem um câncer endócrino, e acaba tendo outro câncer endócrino em outro lugar, como, por exemplo, felpromostoma. Não tem que ter essa atenção, porque é uma mutação, uma alteração genética que acaba alterando e causando isso. Nós já sabemos, já temos esse conhecimento para fazer uma boa avaliação. Número 7, e outro grande sinal de alerta, dificuldade para respirar ou dificuldade para engolir. Dificuldade na deglutição. Para se alimentar, muitas vezes o nódulo é tão grande que ele acaba comprimindo, ele acaba obstruindo parte da traqueia, e você vai ter dificuldade para respirar, mas ele também pode comprimir o esôfago. E essa dificuldade para se alimentar tem uma característica. Começa com alimentos sólidos e pode progredir até líquidos. Então é dificuldade para engolir, começando por sólidos. Existem outras causas, principalmente causas neurológicas, e começam ao contrário. Primeiro com líquidos, depois sólidos. Da parte nova, tireoide, como é por obstrução, começa com sólidos e depois pode progredir, se não for tratada, se não tiver o diagnóstico para líquidos. Você gostou desse vídeo? Qual nota você dá? Zero a dez. Não esqueça de escrever o motivo, porque isso é muito importante para eu melhorar e passar melhores informações para vocês. Eu te convido também para se inscrever no canal, se você não for inscrito, e também ativar o sininho. É muito importante que você ative as notificações para receber os vídeos novos. Eu vou deixar uma sugestão para você assistir agora. É um vídeo que eu falo sobre dieta e tireoide. Será que a soja prejudica a tireoide? O brócolis, será que pode prejudicar? Aqui eu falo sobre todos esses alimentos e o que realmente tem influência e o que não tem. Um abraço!